Essa é o barato, essa é a Tete Espíndola que me mostrou essa música. Eu tava fazendo direção artística de um disco dela, de um CD dela, em 92 pra 93. Eu falei, você tem que fazer alguma coisa do Lupicínio, Tete, você tem que fazer alguma coisa do Lupicínio. Aí a Tete... Eu falei, faz alguma coisa do Lupicínio. Aí um dia ela apareceu, o Lupicínio fez uma guaranha. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Agora você vai ouvir aquilo que merece. As coisas ficam muito boas quando a gente esquece. Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão, a judiaria que você um dia fez pro coitadinho do meu coração. Essas palavras que eu estou lhe falando, tem uma verdade pura e crua. Eu estou lhe mostrando a porta da rua, pra que você saia sem eu me bater. Já chega o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando eu estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer. Boa! Boa!